Minha filha não para de chorar e gritar. Sempre quando estou quase dormindo, quase morro do coração quando os berros são acordados. Faz meses que não consigo ter uma noite de sono. Isso está acabando comigo. Não há nada que eu possa fazer. Já tentei de estudo, já chamei paranormais e padres, mas nada resolve. Acho que terei de ir amanhã mais uma vez no túmulo dela para implorar que ela pare com isso. E então meus caros amigos, espero que vocês tenham gostado dessa história curtinha de hoje. Essa história é curtinha, pois estou trabalhando em cima dos especiais de um ano de canal e também nos especiais de fim de ano. Se inscreva no canal se já não for inscrito. E até a próxima meus caros.